I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Vambora, 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 tô igual a Ana Maria Braga. Não, ela só pode passar por debaixo da mesa, eu acredito que ela só não passa porque tá cheia de caixa. É isso aí mesmo, ô, maravilha. Porque eu quero saber qual é o ateliê que não tem um monte de caixa aí, porque aqui é lotado. Ah, se não tem caixa, não tem ateliê. É verdade. Meninas, vocês viram aí o corte da calcinha Plus Size? Espero que sim. E o duplo Eva, lembrando que a gente tem ela no PMG e GG também, já tem vídeo aqui no canal, tanto do corte, também confecção de tudo, do conjunto inteiro tradicional. Tá bom? Lu, vai ter... Vai ter, Lu? O top Eva no Plus. Não sei. Eu acho uma boa, porque ele tem sustentação, né? Mas aí depende da linha dali. Então, a gente conversa na máquina lá, vamos lá com o nosso passo a passo. Meninas, aqui na Overlock, né? Primeiramente, você coloca alfinetes aí na sua peça, porque tem bastante elasticidade, senão você vai sofrer. Eu gosto de... Contornar pelo lado da suplex. Contornar. Eu comprei esse aparelho, não sei se vocês viram no meu shorts, porque se eu fosse você, eu não perdia meus shorts. Aqui a gente pagou nele 180 reais. Ainda tá com o preço aqui, ó. E aí, o que que acontece? Eu ainda não usei. Então, nesse vídeo, a gente vai continuar no nosso método antigo. Nosso método antigo foi ótimo, viu? Eu vou contornar aqui. Se tivesse com aparelho, a gente já tava passando aqui já com aparelho. O elástico tudo junto ao mesmo tempo. Isso, com o elástico tudo junto. Então, a gente vai contornar todinho, tanto as pernas, como na parte da cintura. Se tiver alguma rebarbinha de excedência de forno, aqui você já tira. Pronto, agora a gente já passa na cintura também. Alfinete é vida, viu? Não despreze eles aí, não. Acha que você já tá boa, que não... E você salva a gente. Eu trabalho há anos, mais de 20 anos. Até hoje eu uso alfinete pra tudo. Quase tudo, aliás. Eu uso tanto os alfinetes quanto os piques. Ó, tá vendo? Não ficou excedência de forro, o forro não ficou embabado, o forro não ficou retorcido. Então, use aí alfinetes. Lembrando vocês que todo esse material você encontra lá na Mundo de Aviamentos, tá? Tanto tudo pra moda praia, quanto pra lingerie você encontra lá. Lembrando também que nas suas compras, acima de 400 reais, eles dividem o frete com você. E alguns acessórios, né, que são úteis e importantes. Assiste lá o vídeo da confecção do Top Eva tradicional, que você vai ver do que a gente está falando. Então, sempre que tiver uma diquinha aqui, pegue, gente, porque realmente é importante. Aqui eu vou dar uma pequena tensãozinha, que eu não gosto de peça franzida. Então, eu já tenciono bem pouquinho mesmo. Outra coisa que é bastante importante é o nosso curso Como Fazer Lingerie. Você tem aí pouquíssimos dias pra aproveitar esse super desconto que é de 40%. Então, aproveite. Se você é iniciante, esse curso foi feito pra você. E se você já tá aí no nível mais avançado, adquira, porque vale a pena. Só por conta das modelagens que tem dentro da plataforma, tá? Se você fosse comprar as modelagens fora do curso com a gente, seria bem maior do que o valor integral do curso. Então, aproveite que ainda no final, você ainda tem o seu certificado de conclusão pra você pendurar na sua parede e arrasar aí no seu ateliê. Falou tudo. Ó, tá vendo? Agora, eu deixo sempre as pontinhas a mais, porque facilita a minha vida na hora lá de rebater na galoneira. Vamos embora lá na galoneira. Aqui, meninas, na galoneira, a gente vai rebater. Nem tirei os alfinetes. Deixa os alfinetes aí. Tá vendo a importância? Isso vai te auxiliar, vai facilitar a tua vida. É vida, meninas. É vida. Ó, só dobra o suficiente no elástico. E só vem, ó, só rebatendo. Eu gosto de mostrar, porque eu gosto de ver o passo a passo. Vou tirar aqui, porque a cabeça do alfinete é tão grande. Tava atrapalhando. Tá vendo? Ó. Pronto, agora eu posso tirar aqui. Que lindo. Tá pegando aí direitinho? Uhum. Tira a excedência. Agora o outro lado é a mesma coisa. Dobrou. Já inicia no elástico. Já coloquei um elástico em cima do outro lá. E só iniciei. Vem dobrando, ó. A gente pega um jeito. No início a gente não... As costuras não saem lá essas coisas, mas depois a gente vai pegando um jeitinho e vai dando tudo certo. É prática, gente. Não tenta você fazer uma peça e der o errado e querer desistir, não. Prontinho, agora a gente vai voltar lá pra overlock. Nossa peça, elastizada. Que coisa linda. Lindíssima. Bora lá. Não é pra me gabar, não. Mas olha que lindo. Certinho. Ou seja, a mesma tensão que eu dei numa perna, eu dei na outra. Na mão. Na mão. Será que a mulher é boa? Será possível? Aí agora, ó. Você vai pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá de noite, meninas. Tá de noite, meninas. Tá vendo? Ainda tem gente que acha que a gente ganha dinheiro dormindo. Quem acompanha a gente lá no Instagram, que é arroba se transforma costurando. Vê que às vezes a gente sai daqui umas nove e meia da noite. Ó. Tá vendo? A gente vai fechar aqui. Bote aí, costura com costura, direito com direito. Fecha aí. Essa cor é um rosa maravilhoso. Um rosa fúcsia. Rosa pink. Eu tô nessa pegada de rosa, não tô? Tá. Eu vou fazer um soteando pra mim. Ai, meu Deus. Eu fiz pra mim, você viu, meninas? Eu fiz três sutiãs pra mim. Gente, é milagre. Se brincar, ela tem esses três sutiãs na gaveta agora. Apenas. Pronto. Jogou a costura pro meio. Dá um piquezinho nas laterais. Pra você se orientar agora na colocação da calcinha aqui dentro. Jogou aqui pra dentro. Os elásticos vão ficar nos piques. A gente tem que aproveitar aqui, ó. Essas horinhas aqui, tá mais sossegado, pra poder gravar alguma coisa. Por incrível que pareça, o melhor horário pra gravar aqui é a noite. Tá todo mundo cansado do serviço. Sossegado. Costura com costura, no meio, centralizada. Ó. É, é isso mesmo. Manu já tava aqui dando uns barulhados, já dotei ela pra correr. E aqui eu deixo a linha grande, porque aqui eu tô me orientando pela linha aqui, ó. Tô vendo que tá tudo na mesma direção. Agora eu venho, passo de novo, pra reforçar. Tem quem gosta de passar na reta. Pra dar um reforço maior. Deixa as linhas maiores. Nunca corte rente, tá? Porque pode descosturar. E é a perfeição. E é o luxo. Tá focando? Uhum. Perfeito. Aí agora você vai pegar aqui sua lateral. Vai dar um pique. Também aqui na esquina. Na quininha. E vai colocar aqui, ó. Vem? Dá certinho. E vai embrulhar aqui, ó. E vai fechar sua lateral. Se você não quiser ou não souber fazer embutida aqui nas laterais, faça tradicional. Eu amo ter essa embutida. Vou dar um reforço aqui. Na hora que eu viro. Coisa linda. E o outro lado. Perfeito, gente. Maravilha. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Tem meninas aí procurando, Jennifer, nosso curso de moda praia. Deus proverá, viu? Relaxa. Agora vem. Vai dar certo. Vai dar certo. Agora aqui, ó. Mesmo processo. Embrulhou. É na mesma pegada da Delu. Uhum. Botou lá debaixo. Dá certinho. Voltei. Não reforço. Sem cortar. Quando você dá reforço, você não corta não. Porque se você cortar, você já elimina a primeira costura. Tá vendo? Agora aqui você dá uma unificada. Agora eu vou precisar de colocar uma etiqueta. Já volto. Pronto. Agora a gente já coloca, né? Sempre olha. O fundo. O fundo. Que é você ver o forro. Você sabe que é esse lado aqui que você tem que colocar. Centraliza a sua etiqueta. Tenta o máximo não deixar ela troncha, torta. Porque estética também conta bastante aí na sua peça. Tá vendo? E tipo assim, tem pessoas que vai botar, corta a metade da etiqueta. Olha, gente. Que linda. Corta a metade da etiqueta. A etiqueta fica assim. É, eu não me ensinei. Aí agora aqui, você vai pegar direito com direito. O seu cos. Eu já tô pensando na estampa. Vou fazer a parte de cima estampada. No tom. Aí fica um luxo. Um espetáculo de espetaculoso. Ó. Fechei. Agora eu dobro. E fecho de novo. Faço uma costura aqui. Bota certinho aqui, ó. Embaixo. Pra não dar problema. Siga as minhas dicas. Pra você não sofrer. Acompanha a gente nos shorts lá. Eu sempre tô respondendo alguma pergunta. Tô dando alguma dica. Olha que lindeza. Perfeição. Olha que lindeza. Agora aqui. Como eu já fiz esse processo aqui. Ele já me dá tudo certinho aqui, ó. Sem ficar retorcido. Sem ficar retorcido. Esse passo aqui que eu te ensinei. É pro pós não ficar assim, ó. Retorcendo. Agora aqui. Eu vou passar uma costura. Só pra unir. Eu gosto de passar. Tem gente que não passa, mas é cada um tem seu método de trabalhar. A gente respeita. Eu acho que essa forma facilita a colocação. Você não fica preocupado se tá pegando três peças. Apenas duas. E você removendo, né? A costura da overlock. Que já tá essa margem na própria modelagem. Facilita muito. Muito mesmo pra você na hora da colocação do pós. Prontinho. Ficou esse prontinho. Olha que coisa mais linda. Lindíssima. Belíssima. Agora tem uma coisa. Você pode optar em colocar essa costura pra frente. Ou colocar a costura com costura pras costas. Eu acho legal pras costas, né? Porque fica ali a coisa bem centralizadinha. Se você é iniciante e não tem essa habilidade, coloca pra frente ou vá primeiro na reta. Mas aí eu vou colocar aqui pras costas. É uma peça aqui pra loja. Vou botar a costura com costura. Já vou levantar minha agulha aqui. Vou botar a costura com costura. Foca, Jennifer. Focadíssimo. Aqui bota a costura com costura. Se não ficar legal, a gente vem, a gente desmancha. Desmancha, refaz, porque é assim. Costura não é sorte, costura é prática. Comecei. Deixa. Foi forte. Fortíssimo. Agora aqui, ó. Eu estico pra igualar a boca da minha calcinha, que é menor. E agora só vou... Aí eu vou eliminando essa overlock aqui que eu já dei. A primeira costura. Nessa eliminação já tá... Já tá incluso. Luz aí também. E outra coisa. O bom de você cortar é que não fica uma costura grosseira ao ponto de incomodar a sua cliente. Sim. Então, remove, porque aí fica apenas uma costura, que é o suficiente, né? Pra unir as duas partes e não fica nada grosseiro. Uhum. Aqui, ó. Puxou, igualou, segurou. E pra seu calcador, caso eu precise, você arrumar alguma coisa. Dá super certo. Aposto em moda praia, porque o lucro é bem maior. E sempre tem procura. Tô devagar aqui pra vocês visualizarem tudo direitinho. Aqui tá, tá vendo? Tá focando aqui que tá costura com costura? Uhum. Então, posso prosseguir de boa. Se não tivesse, a gente ia parar, ia desmachar. Agora, eu tenho que ter cuidado aqui pra ela não sair. Porque o calcador empurra. O calcador empurra. Deixa eu tirar essas linhas aqui. O calcador empurra. Só a graça de Deus. Então, aqui eu já tenho que ficar, ó. Aí, o que que eu faço? Levanto o calcador. E vou, ó, ajustando, ó. Pra mim. Aí, eu ultrapasso mais ou menos dois centímetros e saio fora. Começou, mãe, com a tuberculose dela. Ai, que lindo. Costura com costura. É o luxo. Se não for pra fazer isso, amor, eu nem levanto da cama. É show! É o luxo. Acabamento. A gente sempre bate na tecla neste canal que acabamento é tudo. Olha que linda. E outra coisa. Ela é tão linda que ela não precisa de muito, gente. Ela quer botar uma plaquinha ali, ó. Lucene Nunes. Lá da Prisma X. Acessório topíssimo. Acabou. Bora na mesa. É show, que fala? Que espetáculo, viu, meninas? É show, que fala? Olha que lindeza. Eu botei uma medalha com o meu nome, lógico. Luciene Nunes, lá da Prisma X Acessórios. O cara é fera, viu? Que lindo. Pra botar seu nome dentro de um trânsito tão pequenininho, ilegível, é pra ser muito bom. Olha que menina. Eu tô encantada. É lindo, lindo, lindo. Olha o luxo das costas dessa calcinha. Pelo amor de Deus. Perfeição, viu? É espetáculo. Eu levaria, compraria várias cores, principalmente preta. Ela é básica, então, assim, funcional. Então, espero vocês aí pra estar adquirindo a modelagem e no próximo bloco a gente volta com mais um show. Beijo. Beijo, beijo. Beijo. Tchau.